Oi gente, estamos aqui com mais um vídeo do canal Ateliê As Arteiras e dessa vez nós vamos ensinar vocês a fazerem essa linda garrafa decorada com frutos do mar e se estiver no nosso canal pela primeira vez se inscreva no botãozinho vermelho que tem aqui abaixo e lembre-se de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e se já gostou da ideia de aprender a fazer essa garrafa deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais e vambora para o vídeo você vai precisar de uma garrafa lavada e com tampa não há necessidade de tirar o rótulo pois ela será embrulhada e o mesmo desaparecerá você vai precisar também de uma folha de jornal onde você passará a cola branca nela inteirinha esta é a cola em que estamos usando cola branca depois de passar da cola em toda a folha do jornal embrulha a garrafa como você está vendo no vídeo unindo as pontas do jornal ao gargalo da garrafa tome cuidado para que o jornal não pegue a parte da rosca do gargalo aperte bem e passe fita crepe em toda a parte do jornal que não pegou cola após ter terminado de colocar o fita crepe e em toda a parte solta do jornal você vai pegar cola branca como você está vendo no vídeo e com a ajuda de um pincel você vai espalhar em toda parte que você determinar como sendo o rótulo da garrafa ou seja a parte da frente não passe em toda a garrafa terminada essa etapa pegue um barbante de qualquer cor prenda a pontinha na garrafa na parte de baixo assim como você está vendo no vídeo e vá desenhando pequenas ondinhas simulando as ondas do mar observe o vídeo e veja como será feito lembre-se que mesmo você tendo passado cola anteriormente no jornal o ideal é que você vai modelando o barbante e prendendo com fita crepe para que ele fixe bem no jornal e é assim que está ficando a nossa garrafa e para dar continuidade ao nosso trabalho nós vamos pegar uma atadura já utilizada dessas que a gente compra mesmo em farmácia e vamos fixar na parte inferior da garrafa prendendo com fita crepe veja no vídeo como estamos fazendo fixe bem daremos uma volta na parte inferior e quando encontrar do outro lado comece subindo girando a atadura tomando cuidado para não pegar na parte do barbante vá até o gargalo desse jeito e é assim que vai ficando pegue vários tipos de conchinhas do mar e vai passando cola quente e colando por toda a volta da garrafa aqui na frente nós fizemos um leme com o modelo tirado da internet fizemos em EVA atrás nós colocamos uma âncora com uma cordinha aqui nós simulamos uma pérola usando uma miçanga de um brinco velho que nós tínhamos e para fazer o fundo nós vamos usar tinta para artesanato na cor preta só para lembrar a tampa nós vamos enfeitar do mesmo jeito nós colamos em volta conchinhas menores e em cima uma casinha de caramujo pinte toda a peça de preto não deixando nenhuma parte aparente e é assim que ela ficará depois de pintada espere secar completamente para dar continuidade a peça nós iremos utilizar tinta para artesanato na cor verde folha tinta para tecido na cor ouro tinta para artesanato na cor branca e tinta para artesanato na cor azul ultramar nós misturamos as tintas azul ultramar e branca até obtermos essa tonalidade de azul vamos utilizar também bucha para lavar louça que nós cortamos em pedaço pequenininho para facilitar o manuseio com a buchinha pegue a tinta azul mais clara e vá dando leves batidinhas em toda a peça assim como você está vendo no vídeo vai ficar alguns nuances de preto aparecendo na parte das ondinhas passe mais vezes a buchinha para que fique mais forte o tom do azul não precisa deixar a peça secar 100% para continuar o trabalho passe uma segunda de mão de azul dessa vez com o azul ultramar vá pincelando com a buchinha não cobrindo totalmente o azul anterior veja como estamos fazendo no vídeo terminada essa etapa é hora de utilizarmos a tinta verde folha utilizando o mesmo processo pincelando com a buchinha de leve sem cobrir a tinta anterior olha só gente que graça que está ficando chegou a hora de utilizarmos a tinta branca com a buchinha vamos dar leves batidinhas em alguns pontos da peça para que dê uma leve iluminada lembrando gente que do jeito que vocês pintarem a garrafa a tampa também deverá ser pintada portanto a tinta branca também deverá ser utilizada nela com o auxílio do pincel utilize a tinta ouro para pintar a pérola falsa veja como estamos fazendo logo em seguida vá pintando outras partes da peça observe o vídeo e veja como deve ser feito e aí 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 e é assim que ficará a nossa garrafa depois de pronta veja que linda que ela ficou pessoal só um detalhe que esquecemos de mencionar aqui na âncora e no leme para ficar com essa cor bonita nós utilizamos a purpurina de cor bronze mas precisa ser a purpurina esse pó bem fininho tá pessoal senão o efeito não é o mesmo e em algumas partes da peça nós pincelamos com essa purpurina também para dar um tom mais envelhecido veja que ficou com uma nuance diferente nessa parte das ondinhas nós passamos a purpurina prata e outra coisa pessoal essa cordinha nós utilizamos barbante nós fizemos correntinha de crochê para ficar desse jeito olha só que graça e aí pessoal que outras cores vocês utilizariam para fazer uma garrafa semelhante a essa deixa embaixo nos comentários nós vamos responder todos e conte para a gente também se vocês dariam essa garrafa de presente e em que momento vocês dariam compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês nas suas redes sociais ajudando o nosso canal a crescer fortaleça esse vídeo deixando like e para você que é novo ou nova aqui no canal clique no botãozinho vermelho aqui embaixo se inscreva ative os sininhos para receber todas as nossas notificações e até o próximo vídeo tchau 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 tchau